Olá, pessoas! Como vocês estão? Hoje eu vim fazer um vídeo muito feliz e esperado por vocês, que é Como vai ficar a minha casa, e a gente vai ver hoje no 3D. Bora? Bom, pra começar, já quero pedir pra você deixar o seu like aí, já se inscrever aqui no canal, porque eu tô mostrando todas as etapas e o processo da nossa casa, porque a gente financiou, pra quem não sabe, tem uma playlist aqui só de vídeos da casa. Então é muito importante você se inscrever. E agora, eu quero deixar aqui pra vocês também aqui embaixo o meu TikTok, que eu vou fazer vídeos também da obra, e do meu Instagram. Nos dois eu sou arroba tatacaldonazo, então vocês já me seguem lá, porque lá vai ter muitos vídeos, além daqui, sobre a obra. Por enquanto, a gente ainda não tá na fase da obra, mas já tá chegando essa parte. Enquanto não chega, a gente vai vendo do jeitinho que dá. Então, já bora começar esse vídeo. Eu vou falar tudo o que tá acontecendo pra vocês, o que aconteceu nessas semanas. E aconteceu muita coisa, muita coisa linda. E eu vou contar até os milagres, as coisas que a gente tá vivendo, porque não tem como eu falar da minha casa se não falar de Jesus, porque foi ele que fez tudo isso acontecer. Então, já começa se inscrevendo lá no Instagram, no TikTok, aqui. E bora pro vídeo. Hoje, a gente vai reagir juntos. Eu já assisti, gente. Eu já assisti por quê? Porque o 3D a gente tem que aprovar. Eu tive que aprovar, tive que fazer algumas modificações. Então, a gente vai assistir junto. Mas, eu já assisti. Só pra deixar bem claro que não vai ser um react, ó, eu não vi ainda e vou ver junto com vocês. Não, eu não vou ser mentirosa. Eu já vi. Só que eu vou reagir com vocês e falar algumas coisinhas que eu preciso pontuar. Nós estamos na parte de finalização com a caixa. Então, daqui mais ou menos uma semana, a gente já vai assinar o contrato lá na caixa. Então, já tá quase. Tá quase começando a obra. Antes de tudo isso acontecer, nós pagamos o engenheiro, que era o valor de 750 reais que a gente tinha que pagar. Certo? Essa parte do engenheiro aconteceu. Assim que a gente pagou, passou uma semana, o engenheiro me ligou. Eles falaram pra mim que essa etapa duraria mais ou menos 30, 40 dias. Em uma semana, o engenheiro já me ligou. É loucura? É loucura. Pra mim é loucura porque eu tava esperando que ia demorar mais um mês e não demorou. Então, o engenheiro já foi lá, já vistoriou o meu terreno e já aprovou. E aí, já finalizamos a parte burocrática. Agora eu tô esperando pra gente poder assinar o contrato lá na caixa. Inclusive, Deus é tão bom com a gente, que o engenheiro que foi lá, ele é tão bonzinho, mas é uma pessoa tão amada, que é o Luciano. E obrigada, Luciano, porque ele deu uma notícia no dia que eu tava triste, porque eu tive que gastar mil reais com dente. E são os imprevistos que acontecem, gente. E eu fiquei muito chateada por isso. Mas logo em seguida, ele já me deu essa notícia. Já peguei um monte de cliente no outro dia pra fazer os piercings que vocês sabem que eu trabalho. Então, meu coração acalmou um pouco. E são os imprevistos da vida, né? Não vou ficar trazendo tristeza aqui. Mas eu quero dizer que, confie em Deus, porque se ele tem o controle da tua vida, se ele quer que isso aconteça, ele vai mover tudo, tudo pra dar certo. E foi o que aconteceu no meu caso. Bom, sem enrolação, vamos assistir o vídeo. Preciso dizer pra vocês que esse 3D não é o da minha arquiteta. Eu ganhei esse 3D de uma pessoa maravilhosa que chama Emanuel. E eu vou deixar o canal dele aqui embaixo, já com o link direto pra vocês assistirem na íntegra sobre a casa. Tem o 3D lá completinho. Só que aqui a gente vai assistir junto, porque eu vou pontuar algumas coisas. O canal dele tá Emanuel Anjos Projetos. E aí... Vamos lá. Então, gente, a fachada. Logo no início, eu vou parando pra explicar. Esses matos todos aqui, eu apaixonada que sou, quero muito. Porém, a gente não vai ter logo de começo. A gente não vai ter esse tanto de coisa. Isso é um projeto futuro. Do lado direito, que é onde tem a porta de vidro, futuramente vai ser uma piscina. E o que eu fiz? Eu joguei a casa toda pra trás. Deixei o espaço na frente. Por quê? Porque eu ganho muito espaço. A lavanderia. Olha que fofinha. Pra mim, eu já tô satisfeita com essa lavanderia, onde eu vou com a minha máquina. Tem uma coberturinha ali. E realmente, essa estrutura vai ser assim mesmo, tá? Ai, gente, essa fachada que ele fez maravilhosa. Ai, gente, ele colocou até o meu sofá. Ele colocou até o meu sofá. Ai, gente, olha que lindo. Inicialmente, essas luzes a gente vai colocar. Esses spots, né? De iluminação. A gente vai fazer assim. Nós já queremos as luzes já prontas. Ai, que tudo. Aí, ali tem o meu canto alemão. A minha mesa, que ele já colocou a minha mesa no tamanho certo da mesa. O meu balcão, que eu vou tentar colocar esse balcão que tá aqui embaixo. Eu vou tentar colocar esse balcão como armário também, pra não perder espaço. Mas ele também já vai ter. Agora, esse armário, essas coisas são planejadas. Então, não vão ter de começo. Mas a pia, pra o cooktop, também vai ter. Ai, gente, tô apaixonada. Ah, a parte do banheiro. Ai, ele pôs pela fé na minha placa de 100 mil do YouTube, gente. Quem sabe, hein? Tô muito animada. Espero que sim. Lá na outra casa a gente vai fazer muitos vídeos de vlog. Ele vai começar aqui mostrando o... Se eu não me engano, o nosso quarto. Deixa eu ver. Ou ele vai entrar no quarto da Esmin. Ele pegou um papel de parede que ele tinha lá. Não sei qual o papel de parede que vai ser. Mas a gente vai... Ai, ele vai mostrar o banheiro primeiro. Então, o banheiro eu quero mais nesse estilo industrial, sabe? Rústico, industrial. Eu gosto muito. Cimento queimado, preto. Vai ter um nicho, vai ter uma banheira. Que dá pra gente tomar banho tanto de chuveiro quanto de banheira. Só desrosquear ali embaixo. O quarto do Noah. Ai, gente. Que paixão, meu Deus. Fica muito lindo. O quarto do Noah é um pouquinho menor. Porque homem não precisa muito de espaço. Por mais que o Noah tenha brinquedos e tal, eu não vou colocar uma... Um criado mudo ali. Talvez vou colocar uma bancadinha só pra ele estudar. O quarto da Yasmin. Que a gente vai colocar. Ela tá assistindo eu. E agora o nosso quarto. E a cama bagunçada. Olha pra você. Nosso quarto. Lindo. Amei a iluminação. Essa iluminação vai ter só os móveis que não. A gente não gosta muito de abajur, assim. Mas vai ser um pouco diferente. Mas ele pôs pra complementar tudo que ele fez, né? Porque deixar sem as coisas não fica legal. A gente não consegue visualizar. Mas... O que muda vai ser os nossos móveis, né? Mas assim, a estrutura do banheiro, a estrutura de iluminação, tudo vai ser feito. Algumas paredes, elas vão ser mais lisas, né? Essas... Essas vigas que... Eu não sei se chama vigas, que se o nome é meia madeirada, a gente não sabe se vai colocar porque é mais caro. Então, logo de cara, eu não sei se a gente vai colocar. Mas... É isso, gente. Eu amei. Tô apaixonada. Tô apaixonada. E olha como o carro fica, olha. Eu vou te mostrar que isso aqui é a distância, realmente. Olha como o carro fica bem afastado e dá pra usar muito essa área da frente. Olha como o carro fica lá no começo da casa e ainda tem um espaço enorme na frente pra poder utilizar de espaço mesmo que a gente jogou a casa pra trás, né? Então dá pra pôr piscina, dá pra fazer uma área gourmet. Tem muito espaço. Ele complementou com esses matinhos que é as plantas que eu amo, mas não vai ter estudo de planta ali no meio, né? A gente vai usar realmente pra poder fazer a área gourmet, a piscina. E eu tô muito ansiosa pra começar essa obra. A gente já fez uma introdução do vídeo, não pus ainda aqui pra vocês. O próximo vídeo, se Deus permitir, a gente já vai estar com o vídeo da obra iniciando. Nós já aprovamos também o projeto. Esse projeto é o 3D de um amigo querido que chamou a gente aqui no YouTube que quis abençoar a gente com 3D porque muitos arquitetos realmente não fazem. A nossa arquiteta já fez o 3D dela. A gente já aprovou, a gente já viu, a gente amou também. porém, ela fez mais a parte acabamento de chão, né? Os móveis, ele pôs pra complementar, mas não são os nossos móveis. Por enquanto, a gente não vai conseguir pôr todos esses móveis. A gente vai sim lutar pra conseguir colocar o móvel planejado, mas tem que ir nos processos. Não dá pra gente querer atropelar os processos. O nosso primeiro processo é a casa. O nosso segundo processo é o muro. Então, eu queria muito conseguir fazer o muro antes de iniciar o processo de construção da casa ou durante, não sei, porque eu não queria deixar a casa aberta. Mas, Deus sabe o que faz. Eu não posso ultrapassar o que eu tenho. Se ele quis que eu conseguisse fazer a aprovação dessa casa, se ele quis que eu realmente financiasse essa casa que foi muito por intermédio de Deus, a gente não tinha condição nenhuma de fazer. Então, nós sabemos que se a gente conseguiu é porque ele quis. E é realmente verdade que a gente não tinha condição nenhuma. Então, se ele quis, o resto ele fará porque ele não faz pela metade, ele faz por inteiro. Então, o mais importante a gente já está fazendo que é o processo da casa. É isso, gente. Eu quero muito que vocês vão lá conferir para, analisa, ver o que dá para pegar de ideia para vocês, o que dá para vocês introduzirem de decoração na casa de vocês, se vocês estão construindo, olha como que dá para fazer, diminuindo uma parte. Ah, eu não mostrei o closet, né, gente? No meu quarto, aquela parte que tem a televisão, é a porta do closet. Realmente vai ter já logo de começo. Mas, eu estou muito feliz. Eu queria muito agradecer você, a sua família, por ter disponibilizado esse 3D para a gente. A gente está muito feliz. A gente olhando assim o 3D, a gente já dá aquela, uh, estou dentro da casa. Parece que a gente já está dentro da casa. E ele mostrou com tanta, assim, nitidez de detalhes, ele mostrou a minha placa e na hora que eu vi eu até me emocionei. O meu marido também emocionou, a gente ficou muito feliz realmente de estar vendo algo maravilhoso sendo concretizado. E agora, vamos para os próximos passos que é a construção. Eu espero aí que rapidinho a gente possa já estar mudando para poder fazer bastante conteúdo para vocês. E vai lá seguir o Emanuel. Olha lá, comenta no vídeo dele, agradece vocês que estão aqui, agradece ele para nós, nós ficamos muito felizes. Comenta lá no vídeo que vocês foram lá pela Tata, que é uma pessoa muito abençoada, porque quando a gente está na posição de abençoar alguém, a gente está mais recebendo do que é Deus quem nos abençoa. Então, eu fico muito feliz e eu peço que Deus abençoe ele o triplo do que ele já tem abençoado a gente aí com esse 3D que deu essa injeção de ânimo para a gente. Com todo carinho, com todo cuidado, com toda paciência que ele teve. Ele montou um grupo, a gente começou a conversar, deu todos os detalhes para ele e ele fez para a gente e eu espero realmente que Deus prospere na vida dele a ponto dele ter muitos e muitos projetos e não dar conta mais de tanto projeto e ter que aumentar e expandir a presa dele. Ai, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Um grande beijo. Vou deixar aqui na descrição o Instagram dele, o canal dele, já vai lá. e é isso. Beijo para vocês. Tchau, tchau.